Moleque é brabo Aê caralho É o DJ Pedrinho 7, tá? DJ Pedrinho 0, 1, 1 Moleque das cúas 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 Piranhada 17 Vou te passar a visão Piranha aqui tu pega Vou te passar a visão Vai jogando bucetão Vai jogando xerecão Passa bucetão na minha piroca Nos menotas de copão Vai jogando bucetão Vai jogando xerecão Passa bucetão na piroca Nos menotas de plantão Vai jogando bucetão Vai jogando xerecão Passa bucetão na minha piroca Nos menotas de plantão Piranhada 17, vou te passar Eu vou te passar, eu vou te passar Eu vou te passar, eu vou te passar É, mais uma vez tamo aí Não sei como chegamos aqui Mas no começo não me interessa Não tô com pressa Mas, uma vez tudo tá sem roupa E eu tô deixando só tocar Engraçada essa nossa rotina Que putaria Vai Esquenta essa raiva na vida Semana que vem nós briga E me xinga depois você fica Nossa rotina Vem Me chama de filha da puta Me morde, me arranha, me chuva Depois cada um do seu lado Enquanto o sábado E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti